Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS. Ei, te liga! O rock na favela é bagulho doido! Vamos começar, Natan! A Aldeia Má, sexta-feira de sucesso pra você, tudo na casa de volta! E aí, Cacique! Vamos começar a gravar ao vivo, meu! Já vem montada em seu alazão, chapéu de coro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Olha quem tá na área, também a Flávia, também a Lorina, a original e a genérica, a Isa! Vai, galera, também de Garapé, azul! O meu vaqueiro, o meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi! O meu vaqueiro, o meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi! Eu não estou sempre onde ele está, porra abatejada a qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero o teu calor, em teus braços eu estou. Vou pedir licença pra contar a minha história, como um vaqueiro tem suas pernas e suas flores. Começando a diferença mesmo! Sendo forte o coração é um menino, minha mãe chora por dentro, segue seu destino, desde cedo assume minha paixão, de ser vaqueiro, de ser um campeão. Valeu, meu parceiro, Rafa! Nas vaquejadas sempre fui batalhado, vou seguir respeito, por ser um vencedor. Vem morena com os meus braços, morena com os meus braços, quero ver, tu vai quebrar, quero ver, tu vai quebrar. Pelo vento re, mexendo, rescolheto, e sapone, tá que só vai arraia. Quero vento re, mexendo, rescolheto, e sapone, tá que só vai arraia. Panece teu pungado, gale, vem no pé do meu pescoço, marre de tortura, as que faz o velho, fica moço, do coração de repente, bota o sangue aproço. Vem morena com os meus braços, vem morena, vem dançar, quero ver, tu vai quebrar, quero ver, tu vai quebrar. Pelo vento re, mexendo, rescolheto, e sapone, tá que só vai arraia. Quero ver porra, deixando de frente a sua foda e solta Eu tenho que descer a minha foda Diferente! Yeah! Que é um momento diferente que eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e naturalmente vai ficar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Eu não preciso ir na geral, muito menos se farmos Asse que me decidiram Eu tô cansado de problema Eu vou partir pros contatinhos Eu vou partir pro meu esquema Eu tô cansado de problema O meu piseiro Vou ter pra cachorra, vou ter pra putarinha Ai que saudade, a minha doente Ai que saudade, a minha doente Ai que saudade, a minha doente Quando chega o mês de julho acende logo o fogo virão É, porra o pampagode domitando o paletão Quando o o pão subiu, Carolina, pô no chão Carolina, pô, Carolina Mais, pô, chão, Carolina Mais, pô, chão, Carolina Vamos começar, merda, é Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, o derrabe tá balançando Eu tenho uma louca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mais respeita a mina Eu represca tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre soar Determida a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo O grave tá balançando Eu falei O couro tá comendo, mãe E o pão tá quebrando, meu Vai no chão, bê 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 Trabalhar, Cris, meu querido Filha aí, Cris Vai no chão, bê Vai no chão, vem 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 É mais uma do GG Você sabe quando a mulher aparece de iPhone do nada? Alguma coisa tem, né? A Flávia já se identificou por ali, Cacique Tivera chegando assim Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefância Já estão gravando um CD, um vivaço, vamos lá Pra amistadar Essa novinha tem olefância E dança, vai dançando, dança, dança, vai dançando Bora, Norton, Jiro, bora começar Mais uma cesta, não tem a barba O rock na favela O responsável pelos rock No par, tá na área Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o weather well Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o weather well Começando não beba Começando não beba Vamos começar Vou te preparar que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Vou te preparar que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela balança no mudão Vem daí, não vinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela balança no mudão Sai daí, não vinha, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revoluando sim Faz o meu parceiro Paulinho também da família Eu tô dançando sim Big Man, é isso? Eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Eu não vou parar Quero atenção Vem aí, Paulo Vem aí, tá forçando minha dor Chega no piseiro Seca boquina pra você, beleza? Fica aí Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada O Rafa dá valor, né Rafa? Já avisei de longe, ela balança no mudão Só que daí não vinha, deixa de provocação Posta do trem, seu ar Piseiro, vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Prazer Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrindo Vamos baixar o som, deixar bem machino Que eu fui abrindo Vocês vão cantar bem alto Só um pouquinho Prostituto Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Usando nada Não há meia Hoje a gente Travando ao vivo Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada De noite ela quer Esperando pra esfregada Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Esperando pra esfregada Não dorme não Que eu tô chegando e vai Na batida Na batida Da torcindo Na batida Da limão na fila Vamos começar Mulher Mulher Eu estou dividindo Canta pro Natal Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Passando na aldeia A balorinha Vinha e abre As duas é certo Já estamos ao vivo Se eu bebi Via poderosa De garapé a sua Aí moleque Tô pensando que ainda sou Por você Se alguém falou Se alguém falou Que andou mostrando Seu retrato Se vai conversar A sua vida quer saber Não me interessa Vou deixar Vou deixar o bem Imagino As mulheres Sinceras Vou cantar Bem alto Agora Segue a sua Estrada Não me interessa Não me interessa Faz outra Dança aí Dança aí Isso que é teu mal São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que... Me doido Amores que matou Amores que matou Com ele Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Está na mão Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí, deixa o vetro tocar Deixa o vetro tocar Deixa o vetro se a mim Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Quem sabe vai clicar Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Vou deixar bem baixinho Bem baixinho mesmo Você vai me ensinar Quero ver cantar O que é o amor Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos De tudo que vivemos Sinto muito mais Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te entrei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Não acaba oiders DJ Nathan DJ Nathan e o seu rock Na favela Viemos fabricar Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Quem sabe vai cantar aí Eu queria te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Três, dois, um E se você quiser voltar Como mais um Tu sabe o que ela quer, pirata Eu só quero a máquina do tempo Retrava nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Bora pro latão da turma Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver meu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente Três, dois, dois Tomara que ele te leve pra viajar Nathan Que faça um pouco contigo Um pouco de trás do carro Tá bonito Não te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu era uma menina E você não se importava O que? 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 Vai mulher E você não para de olhar Eu falei Agora eu tô em outra e dá você Tá bem alto, vai Vamos lá Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Correndo ao passado Pra buscar Canta pro Natanzi Eu lembro De Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu Me apaixonei Já não posso esconder Como é que é? Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Vim mais e mais Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Porque é difícil Porque é difícil assim Vai dar E diz Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói Eu sou E dança E dança Vai dançando Dança Dança Vai dançando Vai dançando Vai quebrando Vai dançando Vai dançando Joga lá pra cima Eu falei DJ Nathan Vem Vem na mão O rock na favela Só eu sei Porque a nossa vida Em rotina Se transformou Na dança Quero é Reacender a chama De uma paixão E com o fogo Arte Vem que a gente Pode Ser feliz Nosso amor Não morre Volta mais forte Salvando o coração Seja não ver mais Viu o clima bonito Se pirata Vem logo Pro colo E do O O O O O O O Dando um giro Na cadeia Gravando C'estão Viva Sassim Natan Que te enganei Ei Dizem Natan Vamos lá Chega de ficar Me preocupando Meu bem Eu te avisei E sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei Viu? 3, 2, 1 O que me apreceu Esse apaixonado Me vem Que eu te avisei Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Na terra Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Que eu te avisei Que eu sou assim Ela fez uma música Que eu te avisei Quero essa noite Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Ipanema Você vai se divertir É melhor pro que tem Você vai se também Só porque ela tá de iPhone agora É melhor pro que tem Lavadeira 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 Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E queria me lavar De noite parecia ser bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar Não para, não para, não para E na matina, na matina, caqueado, na matina, caqueado Toma no chegado, bora do lado e começa aí, começa Na matina, na matina, na matina, caqueado Eu, eu falei, DJ Natan Ela gosta de garapé azul, viu Natan lá de Tomé Assu? A senhora! Quem Tomé Assu toda semana é diversão Barneário de Eliseu é que arrasta a multidão É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá Você que não conhece, como nessa, vamos lá Quem Tomé Assu toda semana é diversão Barneário de Eliseu é que arrasta a multidão É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá Você que não conhece, como nessa, vamos lá Barneário de Eliseu é que não conhece, como nessa, vamos lá Pra começar! Barneário de Eliseu é que não conhece, como essa, vamos lá A batina, caqueado! E não conhece, como nessa, vamos lá Achim estou acalhar... Eu vou produzido A genérica também, Thaís Acrissi. Todo mundo! Natan. Ele é o comparável do Pará. Meteoro. Meteoro. Se tem sonho, vai detonar. Eu falei. Meteoro. Uma atrás da onda, pra ficar no CD. Vai Natan. Chegou, o som do polvão, começa a construção, o poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidades de som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Olha meu parceiro Paulo, dá sua conta também com a gente. E aí Paulo? Vou gostar melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. Com som é digno de muito valor, meu bom ano é do DJ Braz. Oh, 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 só quero dançar. Vem a sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro do Sá. Hoje vou no ouro negro do Sá. O rock na favela. O show do rock de favela chegou. O rock na favela. O rock na favela. Vou parque, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Manta o táxi, eu vou meter o louco. Vem pirata! Vem pirata! Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus com a sua vida, eu vou poder indicar. Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todos. E vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Na Brasil! E vem acabar essa noite. 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 Bé, 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 Bé. Bé, Bé. Bé, 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 Bé. Deixa lá dançar, Bé. Bé, Bé, Bé. Bé, Bé, Bé. Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vim a te ver E trazer um par de cheio Bota no telão aí, Garzic Se derrama em você Vê-te o teu vestido novo, negra Vamos antes de chover Bota teu vestido novo, negra Se tira-me... O cara do Itambi aqui, ó Todo mundo junto e misturado É assim, Adriana Se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até volta até mais feio Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vim a te ver É meia, junina, sim Vem aí, Fabio Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Disponho de ser feliz Vê se fala sério Pensei que era mãe da Lorinha O Rafa dá valor Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Minha amiga Cris também aqui do lado Hoje ela dá só de boa Hoje ela tá trabalhando Valeu Dança no chate Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói Não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofreu esse assunto Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar É assim, gente! E cantando assim parece que o tempo voa Tenho certeza que é essa da toa Eu acabeço por poder cantar Lá, 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 lá Lembra daquele som que você ouvia E depois dizia quanta alegria Foi pra você Lembra quando eu rabiscava umas poesias Naqueles dias que você dormia Foi pra você Se quer saber tem muito mais pra te dizer Pra entender o quanto eu gosto de você Começando diferente! O que eu toco é pra você E aí, mulher? Diferente! Nunca vi rastro de cobra Nem colo de lupes Homem se correr o bicho Pega-se e fica o bicho Homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, 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 eu sou é homem O que eu toco é pra você Mês de quadra junina Eu ouvia mais A gente deixar registrado aqui na aldeia A gente toca assim Dropa! Esse cara tem esse homem Abra, marcha e fatana Ah, mamãe, aqui estou eu Mamãe, aqui estou eu Só homem, eu sou é homem O sabão dele, ele tá de olho E aí, Paulo? O Paulo da Socorro! Antigamente, ser menina Coisadinha, era muito pobrezinha Ninguém quis te namorar O sabão, o salsinho, o salsinho Tu conhece alguém Que gosta de cuidar da tua vida Mas não cuida da vida dela? No dia que você morrer Vai morrer pulando Tu sabe como é que é? Porque o corpo vai no caminhão Mas a tua língua vai numa carreta O teu corpo vai no caminhão Mas a tua língua vai numa carreta Ei, Natan! Natan! E aí, cacique! Pra finalizar, sim, o mês de São João Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto, um grande lutador Que trabalha com calma E aí, moleque! Com muita dedicação Natan! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu não estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Natan! Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero o teu calor Em teus braços quero estar E aí, Adriana! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi E aí, Jesse! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi E valeu, foi O mês de 4 juninhos Afim! Farra, bota 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 O São João da Bahia É o maior Farra, bota Na Na Natal DJ Natal São João da Bahia É o maior Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Meu senhor São João do Bom Fim O São João é mais São João Eu Ei, DJ Natal A tradição continua Eu Eu E quem ficar parado vai ficar 5 anos sem transar nessa parada Então dança aí Eu Fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Rapidinho, todo mundo dançou, né? Estou, né? Estou, né? Estou, né? Estou, né? Estou, né? Estou, né? É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a Dalí, mas a sorte da ter medo aqui esse dia Vai lá, lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcançar meu Pô, já desce, tá ali, tá de boa? Vinha raiou Rastor na areia Ei, DJ Natal Vinha raiou Rastor na areia Minha cereja Transmão é o amor O mês de quadro, Juni, nasci! Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Olha o pirado se de Antônio foi no céu Pra ver você Pra ver você Pra ver você Pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu O Adriano a capa foi o meu céu Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você Pra ver você Pra ver você Pra conversar Levo o céu e as estrelas Mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Me pula, sai do chão Pula, 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 sai do chão Vem quem tá solteiro Joga o braço e não pra cima Vem só a torcida do Flamengo Joga a mãozinha pra cima Vem batendo a palma e nasci assim Vem todo mundo tá feliz Vem todo mundo quer dançar Vem todo mundo pede bicho Todo mundo pede bicho Assim, assim, batendo palma O bagulho tá doido Põe na torcida Já saí Meu cavalo é forte Faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote Num galope da beira-mar Meu cavalo alaça Põe na torcida Meu famoso garanhão Descavalgando toda a rua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira DJ Nata Pra ser gravida Uma tremedeira Uma sua dança Que me faz arrepiar Uma louca de medeira Quem sabe vai cantar Uma louca de medeira Uma louca de medeira Diferente um CD Hoje vai E quem ficar parado Vai ficar cinco anos Sem fazer amor Carumel O responsável pelos rock No par Na Na Eu era Balão dourado Debruçado No campo Estrelado Eu vi o povo Cantando Embalado Na chica De um carro Pensa Flávio Flávio Eu vi a sambona E as abuma Batendo tão forte Parecendo um coração E aí pirata Ali numa dose Pois nesse passo Ao som do arrastapé Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser Pra o meu amor encontrar E quando Vejo em tempos A lua veio É que era São Luan E mais atento A voz se dá Junto a chama Da fogueira Quem sabe canta Novos sonhos vão rolar Um bagulho doido Doido Viajo do navio Corre pro Pajéu E o fio Pajéu Vai despejar No São Francisco E o São Francisco Vai bater no peito O rio São Francisco Vai bater no peito Se eu fosse ver Olha que a Cris e a Isa Falaram pros maridos E despejar no rock E despejar no rock Amor Aldeia Bar Aldeia Bar O ponte da galera Tá lotado Fazer minhas caçada Fazer minhas caçada Meias peca de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do chucalho E acordar na passarada Laiá 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 Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada Ó meu amor Não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você fosse eu levo Chora, chora, chora DJ Natan Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? Meio ousado hoje Não é? Vou passar cerola na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonte Pra começar Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha E aí Jesse É o bonte do tigrão Salta o mamão Matou do mundo Assim ó Tio que é noivo Tio Tio ati no sonho com você E como foi seu sonho Me contar, quero saber Assim só tem você Numa sala Vamos brincar de rimar Aquele que não souber Vai tirando o arrompino Eu te uso Então tira a minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã Então tira a minha sainha Eu ganhei minha chiquinha Mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra passear Leva uma égua Pocotó, Pocotó, Pocotó Minha aguinha Pocotó Minha aguinha Pocotó Solta a batida aí Propah Dando um cheiro na HD É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço E o swing da batida Foi o morto muito louco Para 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 Quem tem amigo veado, dá um grito aí Quem tem amigo corno, faz barulho Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Bora, Natan! Três, dois, um, vai! Tira a camisa! Tira a camisa, tira a camisa Levante pro alto, comece a rodar Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, levante pro alto, comece a rodar Vamos dançar, esse batizão quer o vento zoar Como é que é? Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai, Natan! Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar E te dar muita pressão Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Nós quer poder com nós Que é chefe rico bem novinho Banca silicone Só jogando no tigrinho Vai novinha, desce E ganha presentinho Senta pro tildão e depois Senta pro gordinho Poder com nós que é chefe rico bem novinho Banca silicone Só jogando no tigrinho Vai novinha É a bebê que tá nos fumando Acertando, acertando Acertando, acertando De ladinho, para sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, para sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando O novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazendo os proibidos E nos apagada Sabe que eu sou crime Não dispenso, não Pode vir sem roupa E sem coração Tu vai ficar de pé na famba Vai começar assim Vai ficar de pé na famba Hoje que essa mania se apaixone Tu vai ficar de pé na famba Depois que eu te pego Já estou de governado E tu fica ligeiro Eu já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 Hoje ela tá sem freio Tô sem freio Tá sem freio Tô sem freio Tô sem freio Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agito, 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 agito Cadê as mulheres solteiras? Joga a mãozinha pra cima aí As mulheres que não dependem Eu me pavorra nenhuma Deixa a mãozinha em cima Joga pra cima aí Passe, ó Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito E vem empinando a bundinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito E vem empinando a bundinha Arrumaria, bicho Essa banda é boa demais Essa banda é boa demais Toca na arta 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 Quatro no quatro No quarto bolado Com a cara ou de cabeça pra baixo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Quatro no quarto bolado Com a cara ou de cabeça pra baixo Tá conversando Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Chama a Taísa Chama a Taísa Faz coisa de antigo O meu parceiro abre aqui também Igual a gente Quatro Faz coisa de antigo E aí abre O Cogu também O Cogu também A Thalia Desce 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 Recita Desce 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 E me cita Faz de manhã E tralha Com ela E ninguém se mete A paela E rebatinha Fica de pé Pro alto Fica de pé O Cogu também A Taísa Mulher do Mingau Tá todo mundo chegando com a gente É isso O meu parceiro Lourinho Matimbu também E a galera da Beb Transa Lá da Paulo Maranhão O ponte das maravilhas Faz um favorzinho Cadê a poderosa? Vai joga Vai joga Poderosa de garapé azul Vai joga Vai joga Joga Podia Pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Kika 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 Pra você Kika Kika Pra você Eu 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 Duvido Você aguentar uma dessas Kika Em mim Pra começar Kika Pula em mim Pra Sarrar em mim Senta em mim Dança em mim Pra Sarrar em mim Novinha Safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu Quero ver Vou te fazer uma proposta Uma proposta diferente Porque eu sei que tu mulher Gosta de presente Calor de quarenta graus Carnaval pegando fogo Dois reais do PIX São presentes misteriosos Dois reais do PIX São presentes misteriosos Dois reais do PIX São presentes misteriosos Escolhe o presente E vamo e faze gostoso E vamo e faze gostoso Escolhe o presente E vamo e faze gostoso Cê tá gostoso Na Tama Te Conocí Caralho de Mulheres Sinceras Joga a mãozinha pra cima aí Quem tem amigo, viado Joga a mãozinha pra cima também E a torcida do Pai Sandu Tá aí Torcida do Remo Tá também Sempre no momento Como queras para mim Vamos começar, Rafa! Para mim En la playa Solos tu e eu Gritando Amor, não te vayas Que abra o coração En la playa Onde amar Solos tu e eu Tá começando Natan Joga a mãozinha pra cima Me bate e lembra da mão Joga a mãozinha pra cima Balança pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vai, vai, vai Três, dois, um Me doida Me doida Me doida Everybody's going to the party Sai no show We doida Dancing in the desert Vamo' começa Vamo' começa Só quem já colocou o chifre e faz barulho aí Vem cacique O pirata diz que é pra botar pra amanhecer hoje As mulheres que não dependem de eu me pra porra nenhuma As mulheres que dão valor no pixie Vai sair do chão assim Vai sair do chão assim ó Vem cacique Me doida Começou Psycho killer Que-s-que-sê Vitoyda 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 Vai, vai Drop it Acacita o diabo 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 O show do rock de favela chegou Vamos cantar, boquilho Entendi que essa música é pro amor da tua vida Se você estiver namorando E tocando essa música Naquela hora H Naquele momento que você tá bebendo E você esquece de tudo Tá todo mundo sofrendo Quem sabe vai cantar Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás Um carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Joga, 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 joga Põe a mãozinha pra cima Vem e grita Joga lá pra cima Levaram a moleca do irmão 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 Ele deu mole e os caras não deram não Ele deu mole e os caras não deram não Ele brigou com a namorada e os caras acolheu Só passou um fim de semana e o que foi que aconteceu? E a Vitor, vai ter um menino E a Vitor, vai ter um menino No baile da maconha e de um canto eu tô te observando No baile da maconha e de um canto eu tô te observando Faz o movimento que o depão tá mandando Ela vem que vem que canta O bagulho doido Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia e esqueci que eu tinha uma e E se for da porra toda eu vou tacar eodrar você Vou tacar eodrar você E se for da porra Me deixa a cacalhar Me deixa que a cacalhar Chega lá pra cima Porra depo Porra depo Porra depo Porra depo Vai novinha vai descendo, vai novinha vai descendo O Covid e o Tobias vai mandar como é que faz Fica criado, vem novinha Bota a palma da mão do chão e pina a ponta e tem Bota a palma da mão do chão e pina a ponta e tem Já estou desgovernado, então fica ligeiro Já peguei a minha chave e hoje eu tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio É DJ moleque E olha onde a gente chegou E aí pirata E ainda tem uma dose aí pirata E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Carbo a boca, tomor do chão e pulou Veja a paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca, bunda, bacinha no chão Desca, bunda, bacinha no chão Desca, bunda, bacinha no chão E bola, bacana, bacana, bacana E bola, bacana, bacana E por eu Lembrar você e eu Lembrar você e eu Vim! E dois, 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 dois Tem que ficar parado, vai levar vontade Mostra que tu é doido Mostra que tu é burdo Mostra que tu é burdo Pra fazer o caqueado Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Vai dançando, vai Vai galera, dá pra lo Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ou ele é desquiado Você me perdeu Quando tu me deu sorriso, eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o meu Novinha tu sobe, desce, fica aqui pro copo aí Vai, 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 vai Começou daqui a... Chaga, chaga do ladinho por veneno do parado Chaga, chaga do ladinho por veneno do parado Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela vê a chaga Vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem dançar, vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Aldeia Bó Não quero nem saber No baile da Bacone, Chuka, tô te observando No baile da Bacone, Chuka, tô te observando Vai, vai, vai o movimento que o Igor tá mandando Vai, vai o movimento que o Igor tá mandando Vem dançar, vem dançar Se quiser andar de moto, tem que dar é pro DJ Se quiser andar de moto, vai tem que ser Senta, 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 senta pro DJ Pro DJ Pro DJ Ela chega a pisca quando eu par Ela vê mamando sem parar Porque ela sai do caminhão Ela vem dançar, não O verdadeiro professor já tá te dando aula O verdadeiro professor já tá te dando aula Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Os pitibu tão santo Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te abraçado, mas te entendido mais Como se fosse a última vez É Pili Brasil Banda a partidão do relógio Banda a partidão do relógio Então se eu soubesse que era a última vez Na tela Tu sabe aquele TBD TBD de hoje é com a sua foto Era o tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Injusta essa decisão de me tirar Não vou evitar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei, vai sem querer Olha meu parceiro, o Adrien, a Jesse também ali Tá todo mundo junto Essa música reflete uma mulher que faz de tudo pelo cara Mas mesmo assim ele não sabe dar valor na modena Aí quando ela faz sacanagem e deixa de gostar dele Ele vai, chora, corre atrás dela, mas não adianta ir mais nada Mas quem perde é quem trai Eu não te perdi Canta bem alto Mandando rock, amor! Quem perde é quem trai Ela falou, Natan, eu tô sofrendo Ele me deixou Repete essa música pra mim aí Na hora, minha filha Só não vai mandar mensagem pra ele mais tarde Falando assim, ó Eu vou fazer merda comigo mesmo Vai mandar mensagem É amor, me desbloqueio Quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bolso do meu sejo nunca mais Ela sabe como é que é Mas o Natan não vai Se eu pudesse Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá Daqui algum tempo Pra gente Vem, pirata! Eu marquei sem perceber Ele também toda comitinha É que Itanara também Uma atibula Uma história de amor Vamos lá! Eu vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer De um jeito de me tocar Me parece em pé Descobrir que ser feliz Dizem que ele não falou Tomar banho de chuva Só nós dois A gente brigou Os primeiros de água São foda que bate Saudade E a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Dizem que a doa também brigou E ela vai se vindo agora Então joga Então joga Então joga Então joga Então joga Então joga Acabou, acabou Você vacilou Eu tô malando O grego não sou Acabou, acabou Me doida Me doida nessa 3, 2, 1 O que pensa que eu sou Me libera Uma de 30 Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou O que pensa que eu sou Qualquer coisa pra ouvir Tua voz chamar pelo meu nome Me telefone Nathan Do que vale procurar por ti Se você nunca me retira Quem sabe vai cantar bem alto Canta aí Vai Vou deixar bem baixinho Me perder em vão Duas paixões Me dividem Nathan É por dinheiro Outro é puro amor O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil Esconder Se escolher a mão O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder O luxo que o outro me dá Eu vou perder 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 Eu vou perder